Oi, tudo bom gente? Então, hoje a gente tá aqui pra responder o desafio. O desafio se chama Maridos vs Esposas e o desafio consiste em cinco brincadeiras. A gente alterou a última brincadeira porque todo mundo achou muito esquisito matar o outro. Bom, então, ali tá Daniel e Aline, primeiro casal, eu e Rodrigo, né, que você já conhece, e Mariana e Enio. Oi. Bom, então vamos começar, tá bom? O primeiro desafio será qual, Aline? O primeiro desafio é quem consegue cantar a mesma nota por mais tempo consecutivo sem respirar. Exatamente. Bom, então vamos lá começar. Vai ser casal por casal e vocês vão acompanhando tudo aí, tá bom? Vamos lá. Parabéns pra você. Não! Não, tem que ser no embalo. Não, não, não. Não, não, não. Parabéns pra você. Tá bom? Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Segundo desafio é assim. Vai colocar a água na boca, né, os dois. E quem cuspir primeiro, assim, quem fizer o outro rir primeiro, ganha o desafio. É uma besteira, minha gente, mas é assim. Já. É pra beber não, rapaz. Não é pra beber não, rapaz. É pra ficar com a água na boca. É pra beber não, rapaz. É pra beber não, rapaz. É pra beber não. É pra beber não. Hummm 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 Foi Dino, foda E modelo Hummm 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 Eita Caralho Então, terceiro desafio é pra ver quem bebe isso aqui mais rápido. Eu vou ganhar, lógico, novamente Tá, então... Calma, Rodrigo Não, peraí, calma, calma Um, dois... Olha, a Camila aí tá roubando, olha Não, mas aqui é nada a ver Um, três, dois, um Olha a diferença Olha a diferença E aí? Não dá não, é muito, não dá não pra mim não É, parabéns, tá? Vai, Aline, vai, Aline Vai, Aline Vai, Aline Vai, Aline Oxi Eita, que é derramada Vai, Aline Uuuuuh Aeeeeee, Aline Uhuuuuh Ae, Aline O que é isso? Ela apertou, velho Ela é... Aeeeee Aaaaaah 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 Eu amo vice-feminino Comendo farofa É, a gente vai mastigar tudo e os dois vai falar Igual, né? Vai, já Não tem tempo não O que é isso? Gênio Aaaaaah Ligue Aaaaah Aaaaaah Vício feminino. Vício feminino. Vício feminino. E aí Dere Com a boca cheia, Camila Camila tá triste, Camila Tem no nariz, Camila Saco! Saco! Ah, terminei! Acabou, meu irmão! Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido, né? O placar geral final. Quanto foi aí nesse casal? 3x2 pra mim. 3x2 pra Daniel. Aqui eu nem vou falar, né? 5x0 pra mim. Ele fala e aqui, né, Mari? Foi triste a situação. 5x0 pra Daniel também. Pois é, né? Então, parabéns aí, tá? Gente, mas eu juro que eu tentei. Eu acho que deu pra ver minha garra aí com o nariz saindo água, tudo. Eu tentei mesmo. Quer dizer que eu fui a única que representei o time das meninas? Foi mesmo, foi mesmo, Marlene. Parabéns, né, Mari? A gente foi uma negação. Mas foi vergonhoso. Então é isso. Clica no gostei se gostou. Gostei! E até o próximo. Tchau! Tchau! Gente, dá tchau a todos. Tchau! É, responde. Chama aí os maridos, namorados, pai, irmão, pra gravar a tag e manda como vídeo-resposta que eu vou adorar rir também na cara de vocês. Tá bom? Beijo, tchau! 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 Tchau!